Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo de que forma a tecnologia influencia na educação das nossas crianças. Sandra Oliveira pediu a palavra no final do bloco anterior, para não perder o raciocínio, que são muitos aqui que estão fluindo, mais rápido que o WhatsApp. Mais rápido que o WhatsApp. Só para não perder, no bloco anterior, a Sandra trouxe dois elementos que me fizeram pensar aqui, acho importante a gente trazer, que é a questão da arte como um elemento fundamental para contribuir com a formação desse sujeito que vai ser crítico no uso dessa tecnologia. Então, a arte, a cultura, ela ajuda a produzir esse sujeito sensível que vai olhar com sensibilidade, vai fazer um uso sensível, ético, dessa tecnologia. Então, é importante frisar isso para a gente pensar os nossos currículos, desde lá da academia até a educação infantil e as propostas políticas também do nosso país. Onde é que está a arte? Filme, cinema, teatro, música, as diferentes experiências. Então, na Mostra Tech, a gente vem trabalhando muito, às vezes, quem não conhece, acha que lá é só tecnologia, é só ciência. Não, a arte está presente, o tempo todo, porque a arte também é uma ciência. Então, os jovens têm acesso às diferentes culturas, os adolescentes trazem apresentações dos seus países, e fazem as danças e vêm com as roupas típicas. Há uma troca cultural muito forte. E a gente considera essa experiência fundamental. Ela faz toda a diferença na experiência da Mostra Tech. Música também, o tempo todo, tem orquestra, tem bandas. Então, a experiência com a arte, ela precisa estar colada a tudo isso que a gente está falando, para que o sujeito tenha a condição, e a gente falava de habilidades e competências, para fazer um bom uso dessa tecnologia, olhar criticamente para ela. E uma outra coisa, Sandra, que você colocaste, é a oportunidade de pensar, fazer pensar. Nós vivemos, muitas vezes, em função desse tempo, dessa rapidez, no automático. As minhas alunas de filosofia, é muito legal, quando a gente está trabalhando filosofia e educação, e elas vão se dando conta de algumas coisas, elas dizem, professora, mas antes parece que a gente vivia no automático, agora que a gente está pensando sobre aquilo que a gente estava fazendo. A oportunidade de pensar sobre. Então, eu faço esse uso, mas depois eu preciso pensar sobre esse uso. Essas oportunidades de pensar, pode ser uma coisa meio estranha que eu vou dizer, mas elas estão cada vez mais raras. É tanta informação que você recebe que, muitas vezes, você não processa, você não faz esse exercício de pensamento a partir da informação que você recebeu. Então, proporcionar em casa, na escola, esse exercício de pensamento, ele é fundamental. Esse pensamento crítico, esse olhar desconfiado, esse estranhamento sobre as coisas, ele é fundamental. Eu acho que é aí que cabe o papel do pai e da mãe mesmo, já em casa, ali com os pequenos. Pensando nas crianças bem pequenas. Vamos pensar lá na educação infantil, então, que é a minha área de atuação agora. A gente fala muito que a gente tem que dar repertório para essa criança, e esse repertório tem que ser o mais diverso possível. E muito a gente fala também do desemparedamento, de estar olhando as coisas ao redor e percebendo como funciona. E daí, sim, a gente tem que fugir um pouco da tecnologia neste momento. A criança pequena não precisa ter tanto acesso assim à tecnologia. Ela vai ter naturalmente, ela está aí. Mas é compromisso, sim, do pai e da mãe administrar esse tempo e esse uso, e está problematizando. Porque, quando a Sandra coloca que o pai coloca o DVD lá no carro e vai viajar, vai até o litoral norte, sem dar uma palavra com a criança, consegue escutar a sua música ali no rádio, porque a criança está lá assistindo o seu DVD. E acontece muito, não é, gente? E, quando a gente vai em um restaurante e daí o pai e a mãe conseguem almoçar tranquilamente, porque a criança está ali assistindo o DVD ou está brincando no tablet, a gente está perdendo um momento de troca em família que não vai ter mais. Em nenhum outro momento, porque vai modificando as relações. E isso vai fazer falta, porque são nesses momentos que eu vou mostrando no detalhe o que verdadeiramente é o correto, o que tem valor para mim enquanto mãe, e que é importante que meu filho saiba. E a gente vai deixando passar, vai deixando passar essas oportunidades. E daí a gente não mostra que não adianta ter muita informação se eu não sei saber fazer um bom uso dela. É aquela questão da dosagem. Isso. Eu acho que talvez está sendo muito mais difícil para mim ser mãe do que foi para minha mãe. Porque, sim, eu tenho outras facilidades. A gente pode falar até da fralda. Eu tenho outras facilidades, mas eu tenho outros problemas. Essa questão do tempo, do imediatismo, de a gente colocar a criança como protagonista, que eu acho que ela tem que ser, sim, mas ela não pode ser a dona do saber. Ela tem que ser protagonista. Mas ela não tem que ser o rei da casa. Isso é difícil. E isso vai bater lá na sala de aula. Porque, sim, o professor tem que pensar no uso do celular, de estar qualificando essa aula, de estar vendo como. Mas, se a família não consegue dar esse limite para a criança, para ela entender que, sim, você vai poder levar o celular, vamos dizer que o que os pais mais alegam, por uma questão de segurança, você vai poder levar. Mas, quando a professora disser que, neste momento, a gente não pode usar, o seu discernimento não vai poder usar, e não adianta você ficar questionando a professora, porque, naquele momento, ela é autoridade na sala de aula. Isso a gente vai aprendendo é nesses detalhes que eu falei anteriormente. E isso é muito importante e é nosso papel. Sim, exatamente. Sabe quando você diz assim, bom, agora a gente não vai usar. Sim, e aí eu sempre lembro, Letícia, nós temos uma trajetória próxima, eu e a Letícia, o porquê que eu não vou usar agora? Porque, quando a gente volta ao tema, que é o quanto a tecnologia contribui ou não para a questão da educação das crianças, e essa educação pode ser tanto na escola como fora dela, a questão é, para mim, é básica. É o porquê das coisas. E, talvez, quando eu... Muitas vezes eu tenha perguntado para os meus pais o porquê disso, eles, por ignorarem, diziam, por que não? E nem explicavam. Não. E acho que dá para perceber que eu gosto de conversar, então, nem sempre isso me satisfez, por mais que eu os respeitasse. Até porque eu sempre digo, se eu queria tanto saber deles naquela época, hoje eu posso querer saber através do computador ou da internet, é porque eu depositava neles uma confiança de que eles poderiam me trazer coisas que eu iria aprender. E nos mais diversos modos, desde uma conduta, um comportamento, eu quero ir hoje na festa, você não pode, mas por que eu não posso? Não é para contrapor só a sua autoridade, mas é para entender qual é a linha de raciocínio que você faz. Claro, que dependendo da idade que eu tenho, a gente sabe que o desenvolvimento humano, o raciocínio cognitivo e afetivo, eles não vão dar conta desse raciocínio que você, aparentemente, como adulto, você tem. Mas me leva a fazer isso. Então, quando você traz a questão, é bom, o professor vai ter que saber. Ótimo! Por que esses dias eu vi em algum lugar escrito que o professor dizia assim, olha aqui, cara, para que eu sei por que você está rindo para a sua virilha. E eu pensando assim, o que é rir para a virilha? Aí pensei em um aluno sentado e o celular aqui, ele está rindo para a virilha. Aí eu achei muito interessante, eu nunca pensei que as minhas alunas poderiam rir para a virilha, porque elas botam aqui. Elas não precisam mais botar na virilha. Ele está aqui em cima. Às vezes, a gente discute nas formações pedagógicas que nós, como instituição de ensino superior, fazemos com todos os professores. E aí são as pedagogas, são os arquitetos, são os engenheiros, são a gama de profissões que a gente tem. E eles perguntam, mas eu posso deixar o celular na sala? Na sala de aula, no caso? Pode, dependendo do que você vai fazer comigo. É a hora que a professora diz, bom, agora você não pode usar. E que o pai talvez não saiba dizer, porque ele não tem obrigação, eu sempre digo, ele não tem obrigação de saber desse pedagógico. Quem tem é o professor. A administração disso é nossa. Então, esse poder que antes a gente tinha, porque todo mundo ficava bem quietinho, sentado, sem olhar outro material que não fosse o que a gente produzisse, de verdade, ele era falso. Mas ele continua lá. Porque eu ainda sou o sujeito que faz a mediação desse processo. Por isso que a gente diz, o professor vai acabar? Acredito que não. Sempre tem, pelo menos, enquanto na nossa condição de humanos, sempre vai ter alguém que vai nos possibilitar fazer essa formação. E essa coisa de inverter os papéis, eu sempre lembro do Paulo Freire, não basta inverter uma pirâmide, porque quem está embaixo vai massacrar quem está em cima. Então, é só virar. Não, não é só virar. É entender por que ela é assim. Por que ela não é mais circular? Então, pensar essa ação de pai, professor, de profissionais, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer essa interlocução. Bom, o que o profissional, o arquiteto, pensa como professor da arquitetura? Porque o ensino superior, ele traz essa condição. A própria lei já discute isso. A formação desse professor que está em sala de aula. Hoje, a gente tem as diretrizes das licenciaturas que trabalham com a condição de que há uma pesquisa, o ministro da Educação havia feito, enquanto ministro da Educação, a Luísa Mercadante, um levantamento nas escolas de quantos professores atuam em áreas em que eles não têm formação. E o número é assombroso, principalmente em relação à matemática, física, química. E, às vezes, eu fico pensando que talvez a tecnologia tenha ajudado muito esse pessoal. Porque você busca, o sujeito detém o conhecimento da física, mas não a partir do pedagógico. E talvez, não sei, talvez esse elemento tecnológico tenha permitido com que esse conhecimento circule melhor sem necessariamente dar para ele a condição do pedagógico. Existe uma falha aí, sim. Porque, senão, eu descaracterizo essa condição pedagógica. Mas que a tecnologia possa ter ajudado ele a fazer com que o pedagógico ficasse nela, poderia ser. Então, essas pesquisas fazem com que a gente possa refletir também nessa formação. Nós temos profissionais que atuam em empresas e que vêm à noite para dar aula para os nossos alunos. Que tipo de circulação acontece? Ah, mas esse é um sujeito que a tecnologia está posta no trabalho dele, está no trabalho dele como profissional da área e não como um profissional professor. Então, os cursos... O MEC mesmo exige, não puxando a brasa para a Universidade de Fivalho, mas nós já tínhamos antes a proposta da formação de professores continuada, o MEC hoje exige das universidades, que é essa discussão desse pedagógico. E a tecnologia está posta sempre ali. Mesmo por quem trabalha com a TI. Que o objeto de trabalho é a tecnologia, nessa linha de internet, e dessa condição da computação. Ela é a ferramenta. Então, como é que circula lá? Como é que circula o espaço de poder, então, numa sala de aula em que a gente faz programação? Então, lá não tem? Todo mundo sabe tudo? Todo mundo tem acesso a tudo? Não. Ainda tem o papel de um medador. Quer dizer, eu não dou aula de TI, não entendo nada de programação. Mas eu sei que lá o professor ainda também circula com o conhecimento que ele tem. No ensino superior, eu citei muito do sujeito que é profissional na área, mas não tem a titulação. Então, ele busca dentro do espaço da sala de aula essa titulação. E aí ele não tem essa paciência histórica para ouvir um professor contar a história, porque ele já quer ir para o imediato. Esse clique que se dá hoje no touch, ele também se transfere para essas condutas. Então, ele é um aluno que quer a resposta direta. Por quê? Porque eu tenho uma informação direta. E essa é uma discussão que se tem feito lá. O sujeito, às vezes, eu penso que, de uma forma um pouco equivocada, a gente diz que ele não quer pensar. Se ele não quer pensar, já morreu. Porque pensamento é uma coisa nossa. Mas esse pensamento estruturado que a gente diz. Ele não quer pensar. Não é que ele não queira pensar. Se eu canso dizer, bom, quem é que conheceu o GMPG? Não dá cinco minutos de sujeito. Profe, é o fulano assim, assim, assado? É. Estava lá escrito. Mas, em compensação, tem fontes que não são confiáveis. E esse é o trato pedagógico. Tanto de quem é pedagogo, como de quem não é. Porque, se está em um espaço de ensinar e aprender, essa condição ele vai ter que ter. Psicopedagogicamente, a gente diz. É ensinar e aprender. E é ensinante e aprendente. Quem está no lugar de quem, isso pode ser mutável, pode mudar. Mas essas condições existem. E não é no sentido do medo. É no sentido do respeito. O que, para mim, volta para a questão do colaborativo. O respeito ao que você está me dizendo hoje, neste programa, nesta fofala inicial, que contribui para aquilo que eu sei. Porque, bom, nos convida para quem fala disso. Mas você tem um conhecimento que você trouxesse antes. Poderia não ser o mesmo que eu tenho. E eu poderia te questionar. Como você pode me questionar. Através daquilo que você, bom, entende o que você sempre soubesse, que era assim, e que agora vem alguém aqui e diz outra coisa. Mas que papo é esse? Quer dizer, a gente divergiu, não. Não conseguiu fazer um... Se fosse para ser um tema polêmico, a gente não poderia ter trazido. Não se trazido, não é? Trocamos conhecimentos. Exatamente. Ampliamos. Ampliamos nosso conhecimento. Juntamos um pouco de cada um. A questão das verdades e inverdades. Saber filtrar isso, Sandra, Letícia, acho que é de extrema importância. Eu acho que aí também é uma coisa do nosso contemporâneo. Porque antes a gente tinha, lá no início da modernidade, a questão da verdade. Existia uma única verdade. A gente buscava a verdade. E hoje a gente entende diferente como há as verdades. A partir das experiências, acho que a Sandra trazia os posicionamentos diferentes, tem muito a ver com a experiência que a gente viveu. Então, o que é verdade para mim, muitas vezes, para ti é uma outra verdade. E por que a gente não pode pensar junto e construir algumas verdades em relação a um tema? Então, acho que isso também, a partir da colaboração, nos permite olhar diferente, lidar com a diferença de maneira mais ética e mais humana. Então, a tecnologia também contribui com isso. Nos faz quebrar alguns paradigmas e nos faz pensar sobre as próprias relações humanas. Eu quero aproveitar, se me permite, para trazer o convite, então, da Fundação Liberato e convidar todos para visitar a MostraTec em outubro. Parece que está longe, mas não. Passa rápido, falamos da rapidez. São mais de 40 mil pessoas que vão visitar a MostraTec na FENAC, sempre no final de outubro. Então, pessoas indo à FENAC não é para comprar sapato. Olha que interessante. E, em outubro, elas vão em função do conhecimento, por um direito do cidadão à ciência, ao acesso à ciência. Então, isso é muito bonito, isso é rico, isso é muito importante para o nosso país, dar acesso ao conhecimento. Toda a comunidade, não importa se tem ensino fundamental, se tem ensino médio, se tem doutorado, lá o conhecimento está para todos. E é produzido por crianças, por jovens. Então, aí é a beleza. Fico com o convite e agradeço a oportunidade dessa produtiva discussão de um tema tão importante. Letícia, nessa questão da... Você que tem dois filhos pequenos, como é que é a questão do que eles estão vendo lá? Ou eles não chegaram a esse ponto de ir no Google ainda? Não, eles chegaram... O maior, apesar de não ser tão grande assim, já chegou no ponto de querer baixar jogos. e baixa, eu acho que aí a gente tem que estar muito junto, muito acompanhando esse processo para selecionar o que eles podem assistir ou não, o que eles podem acessar. E também estar mostrando que nem tudo o que tem ali é bom. que nem tudo o que tem ali é verdadeiro. Conversando aqui, escutando as gurias, me veio muito a questão do Face. Hoje, as pessoas se dão o direito a falar o que querem no Face. Eu acho que isso a tecnologia traz, assim, de esconder a pessoa. Eu tenho mil amigos no Face e eu apoio algumas coisas e dou opinião sobre uma pessoa que eu não daria na frente dela. Mas tem a coragem de atrás de um teclado. Mas de me esconder ali atrás. E dar opinião que, às vezes, será que eu tenho o direito de estar dando opinião sobre tudo no sentido de estar ferindo o que você é? Então, eu acho que essa situação nos traz o quanto é importante a gente estar discutindo. o uso dessa tecnologia, o que é meu direito, o que não é. Porque, no momento em que eu me aproprio de um conhecimento, que eu acho que isso é um outro problema que a gente nem trouxe aqui, se eu vou lá no Google, digito, e só copio aquele trabalho e apresento... Você é aluna da Sandra lá, já fui dessa, Sandra. E apresento, traçando, digo, essa foi a pesquisa que eu fiz. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Mas quem é que vai me ensinar que eu não posso fazer isso, que isso é errado? Vai ser, daí a gente pode voltar lá, no que a gente falava no início, vai ser o pai e a mãe, naqueles pequenos detalhes, porque isso, sim, é papel de pai e de mãe, dizer o que é certo e o que é errado. Vai ser o professor que vai ensinar lá, mas se a criança não tiver esse valor já lá do pai e da mãe, ela não vai se dar conta disso. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco. Nós vamos para o nosso último intervalo dos apoiadores culturais e voltamos para finalizar esse programa que debate de que forma a tecnologia está influenciando na educação das nossas crianças. Voltamos para o bloco final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho